A noite desta terça-feira, 27, contou com mais uma roça formada no reality show, a Fazenda 14, da Record TV. Ingrid O'Hara, Rosiane Pinheiro e Vini Battel são três peões que estão na roça, porém, um deles escapara, já que eles estão na prova do fazendeiro. Débora Albuquerque, que também foi indicada à roça, foi vetada da prova e já está na Berlinda. Fazendeiro da Semana, Cheyenne indicou Vini Battel para ocupar o primeiro banco da Berlinda. Ser fazendeiro é muito complicado, você passa por muitos altos e baixos. Eu mudei minha indicação várias vezes, mas hoje vou indicar o Vini, disse. Lá atrás ele começou a fazer sementes de discórdia comigo dizendo que eu queria ser herói de mulheres. Segundo, ele falou das roupas de uma mulher, o que eu acho muito errado, completou. Na votação dos peões, Débora Albuquerque recebeu 10 votos. Ao abrir o poder vermelho, Deolane pode retirar os votos de uma pessoa e trocar com outra. Dessa forma, ela tirou os votos de Bia e passou para Débora, que passou a acumular 14 votos, ocupando o segundo banco da Berlinda. Pétala Barreiros, com o poder amarelo, teve que escolher uma pessoa da Bia para ficar imune e não poder ser puxada por Débora. Rosiane Pinheiro foi a escolhida da influenciadora.